A CIDADE NO BRASIL Minha Sábia, bota a mão na gibeira Minha Sábia, é ruxa Minha Sábia, é ruxa só Minha Sábia, gavião perdeu a pena Minha Sábia, no passado Igarapé Minha Sábia, eu também perdi meu tempo Minha Sábia, amando quem não me quer Minha Sábia, é ruxa Minha Sábia, é ruxa só Minha Sábia, é ruxa Minha Sábia, é ruxa só Minha Sábia Minha Sábia, é ruxa só 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 Minha sábia Vai na pimenteira Minha sábia Quem vem de longe vem dizendo Minha sábia Bota a mão na gibeira Minha sábia É roxa Minha sábia É roxa só Minha sábia